Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada Quem chegou agora aí, não deixa de deixar seu comentário aí, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui pra anunciar do sorteio da gaiola que a gente vai fazer Mas só anda como essa aqui rapaziada Toda em violeta Toda recortada no laser, beleza? Agora ela vai vir com a machetaria digital aqui Aí eu vou passar pra vocês aí o que precisa Assiste o vídeo todo aí Não deixa de assistir o vídeo pra não perder o que precisa Pra você concorrer a essa gaiola, beleza? Daqui pro final do vídeo eu vou contar todos os detalhes aí pra vocês, beleza? Rapaziada, o sorteio dessa gaiola acontecerá Quando o canal aqui bater mil inscritos, beleza? Aí você aí que tem mãe, pai, irmã, irmão Que tem telefone Aí você vai lá no canal Se inscreve no canal lá no celular da sua irmã Do seu pai e da sua mãe E deixa apenas um comentário Eu quero ganhar o número de telefone E a cidade onde você mora, beleza? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Espero que esse vídeo aí Quem ganha seja uma pessoa humilde Porque eu quero fazer o seguinte Uma da aula dessa aqui que eu estou fazendo hoje Ela estando com a machetaria aqui Digital aqui Ela custa 500 reais Aí se o cara gostar da criação mesmo E quiser ficar com a gaiola Aí ele vai ficar com a gaiola E se for uma pessoa qualquer Que está assistindo o vídeo Só porque quer acompanhar o vídeo aí Quer acompanhar o canal aí Os artesanatos da gente aí E ganhar Chegar a ganhar o prêmio Aí eu vou dar 400 reais em dinheiro Se a pessoa escolher Ou a gaiola Ou os 400 reais, beleza? Então compartilha esse vídeo aí Com o seu primo Sua tia Seu colega No seu grupo aí No seu Facebook No seu Instagram Para quem quiser se inscrever no canal aí Vai estar concorrendo aí também Aí no dia do Quando bater os mil inscritos aí Vocês deixam o sininho aí Ativado a notificação em todas Porque no dia do sorteio Eu vou fazer uma live Espero que todo mundo esteja acompanhando essa live Para saber quem vai ser o ganhador da gaiola Beleza? O ganhador do prêmio Espero que todos vocês gostem aí Do nosso trabalho aí Quem quiser entrar em contato aí Para a encomenda de alguma gaiola também Eu vou deixar meu número aí Na descrição do vídeo aí Beleza? Assiste o vídeo todo E quem quiser ver o vídeo Dessa gaiola aqui Completa Como ela está agora É... Ela prontinha No meu canal aqui Tem um vídeo aqui Dela pronta aqui Gaiola padrão torneio Toda em jacarandar violeta Beleza? É só pesquisar aí Assistir o vídeo Para você ver a gaiola aí Como vai ficar aí Muito top Logo mais Eu vou estar postando um vídeo Dessas gaiolas aqui Prontas também Toda inox Ganchinho dourado Forro personalizado Beleza? É isso aí rapaziada Obrigado aí Muito obrigado Agradeço a todos aí Gigante gaiolas Agradeço aí A todo mundo aí Que está inscrito no canal Beleza? E muito obrigado E a gente só tem a crescer E logo mais aí Quando a gente bater Outra quantidade de inscritos aí Eu vou fazer outros sorteios Aqui no canal Aqui de Sei lá Tipo caneca Camisa como essa aqui Gaiolas Beleza? Então tamo junto aí Valeu e muito obrigado Obrigado